Falar da Ritec Máquinas e Ferramentas, a Ritec traz pra você o que há de moderno, com o melhor preço em máquinas e ferramentas. Você que é profissional, você que é amador, você que sabe que tem que ter uma ferramenta na sua casa, busque na Ritec, gente. A Ritec tem o melhor preço da região, com o melhor custo-benefício. Ritec Máquinas e Ferramentas, máquinas e ferramentas em geral. As melhores marcas do mercado, assistência técnica autorizada, vendas para pessoas físicas e jurídicas. Entregamos em todo o Brasil. Eu já falei aqui, vou repetir. O Nordeste compra muito com a Ritec, porque vale a pena. É o melhor preço. E você, que quer se cabe região, venha a Ritec comprar a sua máquina, a sua ferramenta Bosch e Tramontino. As melhores marcas, com o melhor preço e assistência técnica, é na Ritec. Ritec, Avenida Doutor Paulo de Moraes, 969. Na Paulista, o telefone é o 3437-3437. Máquinas e Ferramentas é Ritec.